Você é doido gente, bom dia Olha a sua vista Salve galera do Youtube, tudo supimpa com vocês Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa Este é o canal Parque 17 Seja muito bem vindo ao meu canal E finalmente vamos ter outro vlog no canal Com essa pandemia, tá difícil fazer vlog A gente não passeia, não vai pra lugar nenhum Não tem lugar nenhum aberto Mas vai rolar Tô indo cobrir a Agrobrasília Digital Um evento 100% online E eu acho que eu vou ficar na Vila Triaca Por isso eu já tô iniciando esse vlog Porque eu já fiz um vídeo lá Mostrando mais ou menos Eu só almocei, dei um rolê lá No meu hospedei, já mostrei um pouquinho Vou deixar no card aqui também Pra você ver esse vídeo aí depois da Vila Triaca E eu acho que agora eu vou ficar lá de fato Pelo menos na parte da noite Porque eu vou trabalhar durante o dia Então se você gostou desse vídeo Do que vai rolar Se já ouviu falar da Vila Triaca Já deixa esse like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos E se embora Pra ver onde essa viagem vai me levar Vamos nessa Dois mil anos depois Se inscreve no canal Cheguemos, Vila Triaca Cheguei Eita porra, dorme gente pra caralho aqui, pô Tem a cama de casal ali, tem a alta ali Olha o tamanho ali, filha Olha o restaurante ali Fiz um vídeo daqui de dia, moleque É p*** Tá aí galera, chegamos aqui Tô meio no alto aqui, sentado numa escadinha Caminha ali, tem outra ali embaixo Como eu falei pra vocês, eu já tinha vindo na Vila Triaca em outras oportunidades Mas eu nunca tinha ficado de fato né Pra ter hospedagem e tudo mais Então tô conhecendo agora Como vocês que estão vendo esse vídeo Daqui a pouco eu vou ali provar da janta E eu vou mostrar pra vocês também Vamos nessa Tchau 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 os ganchinhos aqui, ali, lá, tu estica a rede aqui, aí fala, gente que é pobre não tá acostumado com essas coisas, cara, fica louco, é muito massa, essa é bom demais, galerinha, já tô deitado aqui no meu quarto, de boa, é, vocês viram a comida lá, né, delícia, a sobremesa era um, um docinho de leite, padrão, qualidade, com kiwizinho, comi a carne lá, um frango à milanesa, arroz, feijão, é, muita coisa de salada, top demais, e sabe o que é mais incrível? Encontrei uma cama que me coube, é raro, bicho, tô indo aí na casa de 1,90m, e a cama me no meu clube, que maravilha, então hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu vou ver se eu consigo fazer umas imagens antes de sair pro meu trabalho, beleza? É hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Bom dia Você é doido, gente, bom dia Olha essa vista E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fazer uma fumaça, massa demais. Ó, pega a fachada. Bonito demais, Júnior. Olha aí, pô. Deckzinho. Maneiro. Ah, não. Massa demais. Vamos seguir. E esse lago aqui a galera entra, ó. Tem uma escadinha ali, tá ligado? Tudo desce, vira comida pros peixes. Que massa. Olha lá. Uns pretinhos ali, ó. Ó, tudo peixe. Velho. Sensacional esse lugar. Não tem nem o que falar. Tem o sossego da roça, o luxo da cidade. Então, p****. O que você estiver buscando, você vai achar aqui. É muito bonito. Olha a pontinha ali, ó. Que daora. Ramo. Olha. Tem uma casinha ali no fundo, pô. Que massa. Ó. Se liga. Louco. Imagina morar ali. Olha a pontinha. Imagina cair com nós no meio. Que louco. Um pedalinho ali. Do lado do baixo. Que não é boa ideia, hein. Vamos sair da ponte. Da sorte pro azar, não. Olha a mesinha. Jogar o truco. Parquinho pra soltar as crianças. Olha aí. Pedalinho. Só esperando. Ou se eu não tivesse que trabalhar, viu. 1h40 a piscina. Vou morrer afogado. Vou morrer. Jogar o truco. A espécie. A espécie. A espécie. A espécie. A espécie. É bonito demais, pô. Então é isso, galera. Vila Triaca, vocês conheceram aí um pouco da comida, do lugar, o que tem pra fazer. A localização é bem pertinho aqui do Padef. Cara, quilometragem eu vou pesquisar e vou colocar aqui, porque eu vou ficar devendo aqui. Mas é muito perto aqui de Brasília, de São Sebastião, que é onde eu moro. Muito perto. É muito bom. Comodidade muito boa. Rústica. Moderno. Confortável. Então eu recomendo. Tem um lago, tem um pedalinho, comida boa, música boa, piscina boa. É, tudo bom. Não tem nada pra eu reclamar. Então, deixa esse seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aí, porque me ajuda demais. Ativa o sininho pra você não perder o meu próximo vlog, meu próximo gameplay. E, o que mais? Comenta aí o que você achou, gostou, não gostou, compartilha com geral. Tamo junto. E até o próximo vídeo. É nóis. Que hoje eu tô muito louco. Vou atravessar a pontinha. Bora. Ó. Tá balançando. Ó, meu quarto, lá na Piquipi. Vivemo. Aqui eu não quero ir na água mais. É nóis. Falou. Ó, meu quarto, lá na Piquipi.